O comecinho do balanço de hoje, nós mostramos um grande vazamento de água potável lá na Avenida Fernandes Lima. Vocês lembram, né? A nossa equipe de reportagem voltou ao local e será que o problema continua ou foi resolvido, hein? Quem conta pra gente é ele, Leandro Santiago. Fala, Leandrão, cadê o vazamento d'água? Olha, Douglas, vazamento foi reduzido, mas continua aqui na Fernandes Lima, próximo ao quartel, como a gente vai ver agora nas imagens do Henrique Moura. Ainda tá vazando muita água por aqui. A gente pede até a BRK pra que venha logo, porque a água não para de sair. Quando a gente chegou aqui, logo nas primeiras horas da manhã, havia um volume muito maior de água saindo. Quando a gente vê até a calçada aqui ao lado, meio danificada, foi exatamente por onde a água estava jorrando. Pelo menos nessa calçada danificada, agora parou, mas ali ao lado continua. Então é um pedido que a gente faz pra você que está vindo pela Fernandes Lima, perto do quartel, no sentido centro, se puder, reduz a velocidade. A faixa dos ônibus está tomada pela água. Então é importante pra você que tenha mais prudência, porque a gente sabe que o que acontece em asfalto molhado, o carro pode aquaplanar, poderemos ter algum problema. Mas até agora o vazamento não foi consertado por completo. Continua o problema e como a gente sempre fala, né, Douglas? Água potável vazando é desperdício, não dá. É que nem comida também sendo desperdiçada. É o mesmo problema. A gente sabe do problema da água que existe por aí. Então, ó, na região aqui da Fernandes Lima, bem perto da Lameda São Benedito, quase na frente do quartel, o vazamento continua. Então a orientação pra você que passa por essa região, vá devagar, por favor. Volto com você, Douglas.